O que que acontece? Melhorar a performance e tal? O limite vai ser a percepção de esforço? Não, cara. Falando de idade já, se tem limite pras pessoas? Não tem limite. O negócio é o seguinte, é porque como eu falei anteriormente, da questão da individualidade de cada um, cada um já nasce, o campeão nasce campeão. Você está geneticamente lá disposto com uma fichinha lá, um chip que já vem no seu organismo, no seu DNA, que você pode chegar a tanto, pum, pá, você tem um auge fisiológico, sacou? Quando a gente fala de fisiologia do organismo, você vai bater em média até os 30 anos ali, fisiologicamente ali é o seu máximo que você vai atingir. Mas quando a gente fala de performance esportiva, onde a gente vai muito além da parte fisiológica, a gente vai para a parte psicológica, a parte de estratégia, você pode continuar aprendendo ainda, mesmo com uma decadência da parte fisiológica, perda de força e tudo mais, de reconstrução do organismo, tudo isso. Então você começa a ter uma queda a partir dos 30, sacou? O seu, digamos, o seu máximo ali, aquele chipzinho que você estava ali, está ali. Você pode nunca ter nem chegado perto disso, sacou? Mas se você começar a treinar a partir dos 50, você ainda está longe, já está no declínio desde os 30, mas você começou a treinar nos 50, você ainda pode subir muito até chegar nessa parede, nesse teto que você teria, que cada um tem de desempenho, de performance a ser atingida. Porque você nunca chegou nem perto de lá. Agora acontece com atletas profissionais que estão desde cedo, que ele atinge esse teto aos 30, aos 35 ali, e depois é só para baixo que o cara vai, porque ele já desempenhou o máximo que ele podia antes. Agora, se você começou aos 50, aos 60, você ainda pode ter um pé direito alto para você subir ainda, em termos de performance e desempenho. A cada ano ele vai ter uma parede, na verdade, a diferença é se ele está perto dela ou não. Isso, cada um tem uma dificuldade, cada ano você vai perdendo o desempenho, com o treinamento, com o estresse que você promove no seu organismo, você consegue diminuir um pouco menos a perda desse, tanto de massa muscular, quanto de potencial cardiorrespiratório, isso tudo com o treinamento você vai diminuindo, mas que você vai cair, vai cair. Só que você pode subir muito ainda, e toda idade, você pode começar até os 70 anos, vai melhorar a performance, você pode chegar aos 75 se achando melhor do que quando você estava aos 40. Se você era um quarentão sedentário, ele chegou aos 70 com o cara ativo. Isso acontece, e acontece muito. Porque ele estava muito longe do topo da parede dele. Exatamente, ele não subiu nada, depois aos 70 ele tem um teto mais baixo, mas ele subiu um pouquinho esse teto, os 40 lá tinha um teto alto, mas não subiu nada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma